e sejam todos muito bem-vindos ao canal geodefesa e a gente viu que no dia 12 de abril de 2024 o embraer kc 390 chegou a hungria para alguns testes finais antes da sua entrega oficial no brasil estas viagens finais antes da entrega são um procedimento comum tendo sido adotado também na entrega do kc 390 para portugal a hungria comprou duas unidades deste cargueiro multimissão que tem revolucionado o setor da aviação de transporte militar antes da chegada do kc 390 dois caças gripe em levantar um vôo para fazerem uma escolta de honra na chegada desta guardada aeronave o modelo gripe da hungria é o modelo de apenas o brasil ea suécia possuem um modelo é o mais moderno e avançado mas estes modelos de são também muito eficazes depois de alguns minutos o kc 390 já está visível em sua aproximação escoltado pelos dois caças húngaros os caças se afastam após esta passagem de saudação para que o kc 390 possa fazer sua aproximação para aterrissagem este cargueiro foi projetado com trem de pouso super reforçado para permitir seu pouso em pistas de terra e outras condições consideradas difíceis além disso pode decolar ou aterrissar em pistas em pistas muito curtas o que amplia as possibilidades de utilização da aeronave com açúcar e pode decolar ou aterrissagem feitiçóis e com acessizados de Aqui podemos ver os símbolos da Força Aérea da Hungria ainda cobertos por adesivos. Isto porque a entrega oficial ainda não foi feita. Este KC-390 ainda pertence à Embraer. Somente quando a entrega for feita no Brasil é que estes adesivos serão retirados. Bem, a gente segue de olho nos acontecimentos da geopolítica e defesa, e quaisquer novidades a gente divulga aqui para vocês. Para não perder nenhum vídeo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Curtam, comentem e compartilhem. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho